Fala líder, seja bem-vindo e hoje é dia de responder pergunta, porque hoje é sexta-feira e eu quero responder a pergunta, uma pessoa me mandou assim eu gosto de ler, eu quero algumas recomendações de livros então eu trouxe aqui, eu trouxe aqui 10 sugestões de livros que um líder pode ler que com certeza vai ampliar o campo de visão dele, da sua liderança 360 então vamos ao primeiro livro, que eu tenho postado todas as sacadas aqui a liderança exige perdão, exige humildade é o livro de um autor chamado James C. Hunter ele é o autor da trilogia do Monge e o Executivo então eu trouxe aqui, como se tornar um líder e servidor aqui ele desmembra tudo que ele conta na história do Monge e o Executivo tem o Monge e o Executivo, o primeiro livro, mas esse aqui é muito bom também do James Hunter, que é a Volta ao Mosteiro onde fala do Executivo que vai a campo e ele esmorece, ele desanima porque realmente ser um líder 360 dá muito trabalho e requer servir ao outro, não somente pensar no seu crescimento duas leituras simples, efetivas e que funcionam é só você adaptar a linguagem da sua empresa ou da sua equipe e você vai ver como funciona, se você perceber e ler você vai ver que eu tenho feito várias sacadas no meu canal através desses conteúdos hoje eu tenho uma presença inusitada que eu vou pedir até para o Gabriel o Gabriel traz ele aqui, é o novo membro da família está ouvindo um tic 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 para lá, para cá vou pegar ele aqui esse aqui é o novo membro da família é o Theo olha só o Theo, oi Theo, ó se aparecendo aqui que lindo então se você escutar um tic tic correndo, brincando, mordendo, pegando alguma coisa é o Theo continuando, tem um outro autor fantástico que ele é considerado um dos maiores especialistas em liderança que é o John Maxwell e aí o John Maxwell tem vários livros ele tem um livro que se chama o Líder 360 igual esse que eu estou colocando agora aqui no vídeo e eu vou falar por último de um livro especificamente que se chama Desenvolvendo Líderes mas já vou falar a história desse livro, aguenta aí outra sugestão que fala muito sobre empreendedorismo e todo líder 360 precisa ser empreendedor é o livro Geração de Valor do Flávio Augusto tem o 1 e tem o 2 é um livro bastante dinâmico, bastante inspirador ele traz algumas histórias vale a pena ter na sua biblioteca todos esses livros até agora eu não falei de nenhum investimento acima de R$35, R$39, tudo bem? esse aqui é um outro livro muito legal que se chama O Novo Gerente Minuto ele já foi adaptado tem um livro mais antigo que se chama O Gerente Minuto esse aqui já é uma versão revisada é muito legal são exemplos práticos de como lidar com uma equipe é a história de um estagiário que quer conhecer todo o mundo corporativo e ver que as pessoas resolvem as coisas em um minuto muito joia porque eu gosto também de ler bibliografias porque de grandes líderes o que eles fizeram, o que eles mudaram o que eles influenciaram no comportamento de hoje eu quero trazer aqui um que eu sou apaixonado que é um padre que já faleceu e que eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente ele é um dos fundadores da comunidade Betânia no estado de Santa Catarina que é o Padre Léo um querido Padre Léo ele tem altas histórias um super líder, inspirador fantástico ele mostra na prática uma liderança servidora vale a pena, tá aí uma super dica pra você também como eu falei, eu gosto de algumas bibliografias esse aqui tá bem surradão mas tá aí, ó é um clássico Steve Jobs e aí esse cara, ele foi um gênio do design, da tecnologia, da inovação mas tem algumas peculiaridades aqui muito legal esse cara, ele era muito chapaquente bocudo exigente cobrava demais ele levava realmente o seu time à exaustão e segundo Jack Welch uma das virtudes que um grande líder tem é a capacidade de levar a sua equipe aos desafios mais tenuantes e eles superarem esses desafios você vai perder alguns no meio do caminho porque nem todo mundo aguenta tanta pressão assim mas os que ficarem serão eternamente gratos por isso que as pessoas sentem orgulho de produzirem os produtos da Apple uma outra bibliografia legal que a gente comprou esse fim de semana pro nosso filho nunca deixe de tentar do Michael Jordan que tem uma apresentação e comentários do Bernardinho o livro do Bernardinho também é muito bom transformando o suor em ouro vale a pena ter são livros inspiracionais pra você ver o seguinte que pessoas que já fizeram se teve esse feito alguém conseguiu realizar você também realiza e aí eu tenho falado algumas pessoas têm perguntado assim Júnior eu tenho um problema com vocabulário às vezes eu quero ter um vocabulário mais amplo então eu quero trazer duas sugestões pra você a primeira é o livro Alquimista do Paulo Coelho é um dos livros mais vendidos do Paulo Coelho tá numa capa nova agora numa edição nova e eu vou falar pra você eu li em 3 horas de voo eu li o livro é fantástico uma leitura simples que enriquece o vocabulário e o outro que eu vou começar agora que é o livro do filme que tá sendo lançado agora o Inferno com o Tom Hanks eu não sei ainda a história eu vou começar a ler esse livro e eu busco ler às vezes pra poder aumentar meu vocabulário e por último eu quero falar desse livro aqui do Joe Maxwell que tem vários livros eu já falei de um deles agora que eu uso bastante que é o Líder 360 mas esse livro aqui tem uma história muito legal sábado eu tava no aeroporto tinha contado essa história várias vezes aqui de sábado pra cá perdemos o voo eu tava na livraria e eu tava com esse livro na mão e de repente chamou o voo numa confusão acabei que não levei ele e hoje eu cheguei no meu escritório esse livro estava onde? na minha escrivaninha tem uma pessoa fantástica chamada Aline que tem junto com a mãe dela elas são empreendedoras ali no mesmo prédio que eu tenho o meu escritório a Aline e a Tânia e a Aline tava com esse livro lá na casa dela e olhou e falou assim nossa, isso aqui é a cara do Júnior eu vou levar de presente pra ele tenho certeza que ele vai aproveitar muito mais do que eu Aline muito, muito, muito obrigado você não sabe o quanto você enriqueceu a minha vida você ampliou as minhas possibilidades muito obrigado mesmo tanto você quanto sua mãe são pessoas muito queridas e que fazem parte da nossa história tá aqui uma sugestão de livro o que é a sua cara? o que você deseja que é a sua cara? que se você ganhasse de presente você iria ficar muito feliz? compartilha comigo aqui nos comentários desse vídeo nesse exato momento que tá passando o meu WhatsApp aqui você pode mandar também os seus aprendizados com o vídeo de hoje e compartilhar o que mais você gostaria de saber pra que eu possa gravar novos vídeos pra vocês esse vídeo já ficou longo deixa seu like um abraço a gente se vê amanhã com mais uma sacada de liderança até mais sempre